Minha mãe me levava pra igreja e eu ficava, mano, moleque na igreja sempre bagunça, né? Aí eu tava lá na igreja, minha mãe, meu pai, todo mundo, e eu tava mastigando um chiclete. Sabe quando você tava mastigando, criança, tá ligado? Minha mãe, sabe, menino, sabe? Fazendo barulho, fazendo bolinha, aí ela pegou, e eu não tava entendendo por que ela tava brava, sabe? Por que você tá brava, tá ligado? Aí ela pegou e, sabe quando, menino, sabe quando faz assim como é? Tirou o chiclete da boca, daí eu, tirou o chiclete. Só que eu vou jogar onde? No meio da igreja? Vou jogar onde? Fiquei com ele na mão. E sei lá, sim, se quiser um pastor, um pastor lá, aleluia, e ó, tipo, ah, ah. Aí, tirou o chiclete, aí daqui a pouco, sabe, uma coceira na cabeça, mano? Uma coceira, sabe, aquela coceirinha assim, daí eu fui lá e, vrá! Cara, guardou o chiclete pra comer depois, né? Não, cocei. Cocei e grudou, cara. Grudou o chiclete, só que eu não percebi. E fiquei com o chiclete grudadão na cabeça e voltei pra casa. E nessa época, tipo, eu morava numa casa que, é, a vizinha, tipo, era, tipo, no mesmo quintal, praticamente, já a vizinha. Aí a vizinha, tipo, sempre brincava comigo, né, tipo, porque era criança, assim, ah, eu falei, ah, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco ela, o que é isso? Tinha um chiclete grudado. Aí descobriu que tinha chiclete na minha cabeça, tive que cortar, mano, porque o chiclete não sabe. Sabia que, quem que fez, que cortou? Seu pai, sua mãe? Acho que foi minha mãe. Ah, a mãe era burra, cara. Porque eu vou te ensinar uma dica, não é dica do dia. Mas você pegar chocolate e, derretido, e colocar no chiclete, ele despedaça todo. Ah, é mesmo, né, porque é, então, pior. Por que que os átomos se desprenderam? Não sei, cara, mas tenta fazer isso. Não sei, mas come chiclete, é, chocolate mastigando chiclete, mas o chiclete só. Você vai ver que o chiclete não é tamanho da sua boca, você já engoliu o chiclete, tipo, despedaçado, tá ligado, no meio do chocolate. Não sei porquê, velho. Tá aí, ó, vocês que são bons de física e química, comentem aí porquê. É, mas que é o açúcar, velho, qualquer açúcar, acho que estraga, mano. Quando você tá com o chiclete na boca e põe uma bala, acontece a mesma coisa. Ah, é, eu não souber, mano. É, eu não souber, mano. O chiclete gruda na bala e, tipo... E qual que é do pirulito com o chiclete dentro? Não é. Ah, que horror, né, velho? É, um mistério. Cara, aí vem, agora fiquei curioso. Ó, agora deu bug no mundo. Pode parar, pode parar que agora eu já não sei mais a minha existência. Ah, de cagada que eu tenha feito na infância... Bom, são muitas, né? Eu já sou, tipo, arteiro pra cacete já, hoje, já, adulto, imagina quando eu era criança. Ih, lá vem. Primeiro, tipo, quando eu morava no Brasil, eu morava numa casa que... Ela, tipo, tinha um corredor bem longo, assim, e ela era meio inclinado. Aí, em dia de chuva, o que a gente fazia? A gente jogava sabão. Ah, todo mundo faz isso. E ia sair escorregando. Mas aí, até aí, beleza. Só que no fim desse corredor aí, tinha uma escada. Se você pega um embalo errado, você vai reto, filho. Você vai reto, vai pra puta que pariu. Aí, beleza. O que foi? A gente tava lá pelado, não era coacanada, pelado. Eu, meus primos, minhas primas lá, tudo pelado. Criança, né? Aí, mano, saia escorregando de barriga, ia de bunda, beleza. Tudo muito beleza. Aí, pá. Então, uma hora que eu peguei o impulso errado, cara, agora eu vou nessa casa. Eu ia, parava na metade. Agora eu vou pegar o embalo da hora. Vrá! Não deu outra, mano. Na hora que eu peguei, vi que tava muito rápido. Comecei a passar a mão dos lados, tentar puxar as plantas da minha avó pra ver se parava. Tentei segurar numa escada que tinha do lado, não foi. Falei, é, fudeu. Não deu outra, mano. Fiquei parar lá embaixo no portão. Me cacetando na escada, beleza. Aí, o que que deu? Eu vi que minha prima, tipo, minha prima, ela era gorda e grande. Aí, esse cara não deu um bobo, não sei se, né, velho. Ela ficou sempre mais gorda, muito gorda. Não, não. Ela era enorme. Daí, ela escorregou e ela, tipo, parou, mó, tipo, rente a escada, né? Aí, o que que eu fiz? Eu, tipo, tinha escorregado e essa minha prima, que era bem maior que eu, ela já cometia muito bullying. Aí, já judiava. Já judiava. Aí, o que que eu fiz? Eu vi que ela, tipo, tinha escorregado. Aí, eu falei, eu vou, tipo, no embalo, porque se der merda, eu vou apoiar nela e eu não vou cair. Aí, o que que deu? Eu fui escorrega, ela escorregou, parou bem rente na escada e eu fui no embalo, mano. Diz que eu fui no embalo, não deu outra. Deu dois pés nas costas dela. Aí, eu não caí. Aí, ela foi lá pra baixo. Poxa, que mancada, velho. Só que nisso que ela subiu, ela me espancou, né? Sério. Essa é a minha primeira foto. Várias histórias de que ela me espancou.